Eu faço semente há cinco anos para a Cocamar e para conseguir fazer essa semente aí de qualidade a gente tem que prezar muito questão de manejo, qualidade, que no caso seria uma ou duas aplicações de inseticida a mais, talvez uma de fungicida também, e o que tem dado resultado. Minha perspectiva esse ano é de 150 sacas, para mais. Toda semente que o nosso cooperado produz e os nossos parceiros, tanto aqui no Paraná, como em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, essa semente é destinada aqui para a nossa unidade, onde aqui nós realizamos o beneficiamento, identificação dos lotes e direcionamos toda essa semente para o laboratório, para poder trazer a garantia dela e a qualidade, para assim eu poder levar ela para o tratamento industrial, onde eu realizo um tratamento com qualidade. Hoje o que tem mais de moderno no Brasil a nível de tratamento, nós temos equipamentos aqui que suprem essa necessidade e assim a gente despacha essa semente para os mais de 20 mil cooperados da cooperativa, para que eles possam utilizar no campo uma semente de qualidade e com segurança.